A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas olhe eu aqui Cada um por si Sem regras Quem sobreviver Fica com o trono Seja bem-vinda mais uma vez, Junkertown O rei Hau? Nunca perdeu Já são treze anos de reinado O campo de batalha Chegou o dia Você não achou que a briga é ser justa, né? Você só sobrevive na desporra Se o vencedor tiver piedade Então Minha única opção é ganhar isso aqui Beleza Agora a coisa vai tentar A CIDADE NO BRASIL 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 Falando nisso Sua vez, grandão Errei por isso aqui Dia mesmo E esse sorrisão aí na sua cara? Se você tem capacidade de chefiar os latoeiros Por que trabalhar pra esse trombo? Até parece que você seria melhor Garanto que eu não ia atirar nos meus amigos pelas costas Lixo do deserto Por que não morre de uma vez? Porque nós somos mais fortes que você Já faz 13 anos que você Não tem uma briga de verdade A gente tem Todo Santo Dia Eu sou Rei Eu sou dono de todo mundo aqui Não nessa arena Vai Uma explosão O imbecil conseguiu um imã maior? Hum, tá, né? Cuidado! Gege! Dá pra ter sido melhor. Seu idiota! Eu vou te matar por isso! Não. Hoje não. Não! Não! Espera! Piedade. Eu vou ter a mesma piedade que você teve da minha família 13 anos atrás. Fora da minha cidade! Você! Rainha Junker! Bom, até que não me dei tão mal, né? Só que agora todo mundo deve estar querendo saber que tipo de mudança eu vou fazer por aqui. Bem, podem se preparar. Eles já vão descobrir. Nossa rainha Junker vive assim! Tome cuidado, ela vai ser seu fim! Enquanto ela reinar... Todo mundo vai se queimar! Não! Estou sem para ver. Estou sem para ver. Estou sem para ver. A CIDADE NO BRASIL